Em nome de Jesus, em reverência, a palavra de Deus, hoje dá início a nova temática do culto da vitória, está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, isso na vida do crente tem sido íntimo às lágrimas, capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse, que diz, e Deus em parar de seus olhos toda lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, todos vamos ler, por favor, em nome de Jesus, todos juntos, no 3, 1, 2, 3, seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, todos podem dizer amém, podem sentar, tomar assento em nome de Jesus, nós estamos começando, como eu já frisei, uma nova temática, não é isso, pastor Hugo, nesse tema, capítulo 21, versículo 4, falar sobre as lágrimas, e hoje, mais uma vez, é o culto da vitória, vitória é sinônimo de conquista, daquele que surgiu barreiras, dificuldade e ele conseguiu transpor, e muitos de nós aqui, já passamos por dificuldades, grandes, só você e Deus sabe as dificuldades que você já passou na vida, quantas lágrimas já derramou, está derramando, nos pés de Jesus, e nós iremos derramar muitas lágrimas ainda, porque a caminhada é longa, vamos passar por dificuldade, mas eu tenho uma notícia boa para você, Jesus está com você nessa dificuldade, Jesus está observando, olhando, vendo o teu clamor, as orações, as tuas lágrimas, pois, em momentos difíceis, nós choramos, porque lágrimas, são chamadas de lágrimas emocionais, existem três tipos de lágrimas, há lágrimas baçais, reflexivas e emocionais, as baçais é aquela de, que ela lubrifica o olho, não deixa o olho, que nutre o olho, que não deixa o olho ressecar, existem as lágrimas reflexivas, que é aquela da claridade, da cebola, do gás de pimenta, é, e outras coisas que faz a gente lagrimejar, e existem as lágrimas emocionais, que ela vem através da dor, do sofrimento, da alegria, e de muitas outras coisas, algumas das nossas emoções, muitas vezes faz as nossas lágrimas rolarem, e a lágrima, ela tem, ela, 98% ela é água, mas a lágrima, pelo incrível que pareça, ela tem lipídio, ela tem sais minerais, ela tem gordura, o salmista, ele diz, Senhor, resista as minhas aflições do teu livro, e colhe as minhas lágrimas no teu odre, pois, o salmista, os filhos de Coréia, no salmo 42 e 43, no versículo 42, versículo 3, ele diz assim, as minhas lágrimas no meu leito, tem servido de alimento, porque constantemente os meus inimigos dizem, onde está o teu Deus? E aí o salmista, por ser desafiado, não é muito claro, nesses dois salmos, 42 e 43, não é muito claro, o que ele estava passando, para os seus inimigos lhe afrontar, e perguntar, aonde estava o seu Deus? Mas, ele chorava tanto, tanto, que as suas lágrimas serviam de alimento, serviam de consolo, aleluia, mas Deus, neste versículo aqui, no capítulo 21, no versículo 4, vou repetir, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, glória a Jesus, é o fim das dores passageiras, e o início do consolo eterno, Deus está dizendo, naquele dia, vai nos dizer, quando chegarmos lá, e tenha esperança, que a aflição que você está passando, que nós estamos e iremos passar, lá, Deus vai enxugar dos vossos olhos, todas as lágrimas, em nome de Jesus, aleluia, e existe lágrimas de alegria, essa é gostosa, essa é boa, quando a gente está chorando de alegria, chamada de lágrimas emocionais, pois quando o Senhor trouxe do exílio, no capítulo 126, quando o Senhor trouxe do exílio, os que voltaram de Sião, estávamos como que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua e cântico de alegria, então dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso que estamos alegres, restaura o Senhor a nossa sorte, como as correntes de Negebi, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com certeza, trazendo com alegria, os seus molhos, no capítulo 10 de Lucas, quando o Senhor mandou os setenta ir fazer a obra e pregar o Evangelho, eles voltaram com alegria, dizendo, Senhor, até os demônios é submisso a nós, mas o Senhor lhe repreendeu, lhe dizendo, alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito no céu, se alegra, aleluia, porque as tuas lágrimas de sofrimento, Deus vai transformar lá no céu, em lágrimas de alegria, em nome de Jesus, porque primeiro para chegar nas lágrimas de alegria, primeiro nós temos que derramar lágrimas de sofrimento, tem um louvor, tem um louvor que eu conheço, não sei se vocês conhecem, muito antigo esteve de assento, diz assim, crente sofre e chora, mas só conta a vitória, aleluia, agora é o nome de Jesus, e Jesus, um homem que derramou lágrimas, agora é Jesus, derramou muita lágrimas, mas está registrado, duas diretamente, e uma é indiretamente, primeiro, quando Jesus, ele viu Lázaro quando estava morto, a Bíblia diz que Jesus chorou, mas antes de Jesus chorar, quando ele estava indo de encontro à aldeia, onde estava a família de Lázaro e suas irmãs, Marta correu ao seu encontro e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas Jesus disse, Marta, teu irmão há de ressuscitar, ela disse, Senhor, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, e o Senhor disse, Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, creto nisto, aleluia, e quando Maria que estava em casa, soube que Jesus estava se aproximando, correu para ir em seu encontro, e a multidão foi também com Maria, para ver para onde ela ia, e quando ela se aproximou de Jesus, ela falou a mesma coisa, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e Jesus vendo Maria, Jesus vendo Marta, vendo toda aquela multidão chorando, a Bíblia diz que Jesus teve íntima compaixão, você quando está chorando de tristeza, está derramando as suas lágrimas, você move com o sentimento de Cristo, ele tem íntima compaixão pelas tuas dores, pois uma certa vez, Jesus estava no meio da multidão, e trouxeram um mudo e um surdo, trouxeram para Jesus, aleluia, e Jesus tirou no meio da multidão, em parte, e olhou para o céu, e a Bíblia diz que Jesus suspirou, e a gente buscando isso, esse suspiro veio de lamento, veio um gemido do íntimo de Deus, de Jesus Cristo, por aquela multidão, e também por aquele homem, e tocou nos seus ouvidos, colocou o dedo no ouvido, e com a saliva, tocou na língua daquele, aquele mudo, e disse, é fatal, e quer dizer, abra-te, e na mesma hora, aquele homem falou, glorificou a Deus, e saiu dizendo, que só Jesus Cristo é o Senhor, e com certeza, ele está glorificando, e tendo lágrimas de alegria, chorou muito tempo, assim como você tem chorado por esta causa, mas quem sabe hoje ainda, você vai sair daqui, derramando lágrima, não de tristeza, mas lágrima de alegria, porque o Senhor estará aqui nesta noite, neste culto de vitória, em nome de Jesus, Jesus chorou, Jesus é a cabeça, e quando o corpo chora, ele também chora contigo, em nome de Jesus, e quando Jesus entrou em Jerusalém, Jesus, chegando no monte de Jerusalém, do monte das Oliveiras, numa aldeia chamada Beto Fajé, chegou para os discípulos, e disse, vem cá, vai lá, vai vir, você vai ver o homem, chegando lá, na hora que você pegar o jumentinho, e se perguntar, o que é que estão fazendo, você vai dizer, vai dizer esse homem, o dono do jumento, o Senhor precisa dele, e quando os discípulos foram lá, pegaram o jumentinho, trouxeram para Cristo, e colocaram uma manta sobre o jumentinho, e o Senhor montou, e na entrada triunfal de Jerusalém, aleluia, houve bastante alegria, da mesma forma que Jesus entrou, e houve hosanas, glória a Deus nas alturas, da mesma forma, houve na nossa vida, quando Jesus entrou no nosso coração, a entrada triunfal de Jesus, em nossas vidas, nós cantamos, aleluia, e exultamos de alegria, porque hoje, verdadeiramente, nós temos alegria, nós somos felizes, porque o Rei da Glória, o Rei da Alegria, habita dentro de você, dentro de nós, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor, aleluia, meus queridos, e outro versículo, que fala sobre Jesus chorando, vou falar já, Hebreus 5, 7, parece-me, a maioria dos estudiosos, estão vendo esse versículo, do sofrimento de Cristo, lá no Getsemane, quando Ele chorou, e o seu suor se tornou-se em grandes gotas de sangue, e quando Jesus entra em Jerusalém, a Bíblia diz que quando Jesus entra, além de Ele falar algumas coisas, a Bíblia diz que Ele chorou sobre Jerusalém, 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 que mata os profetas, e a pedreja, aqueles que te enviei, quantas vezes quis eu ajuntar os vossos filhos, debaixo das asas, com uma galinha, e não quisestes, ah Jerusalém, Jesus, depois de chorar, Ele diz, ah Jerusalém, se tu soubesse, da onde vem a tua paz, aleluia, se tu pelo menos reconhecesse, o dia da tua visitação, mas haverá dias, que os teus inimigos te cercarão, não te sitiarão, e te apertarão, e os vossos filhos cairão, e não ficará pedra, sob pedra que não seja derribada, Jesus já estava prevendo, se tem uma coisa maravilhosa que Cristo tem, é o poder de conhecer o futuro chamado preeminência, o Senhor conhece o teu ontem, o teu hoje, e o teu amanhã, a vitória vem, em nome de Jesus, a vitória vem, aleluia, em nome de Jesus, você vai chorar lá na frente, você vai derramar lágrimas de alegria, porque Deus, aleluia, já profetizando, dizendo aqui, Deus enxugará dos vossos olhos, todas as lágrimas, aleluia, não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, mas é necessário, é o tempero da vida do crente, sofrimento, sofrimento é o tempero na vida do crente, talvez quando a gente está tudo bem, a gente não quer orar mais, não quer mais buscar a sua palavra, mas quando o parafuso aperta, aleluia, nós sabemos o caminho, nós sabemos o endereço, aleluia, das nossas bênçãos, da nossa vitória, do nosso consolo, que é na presença de Deus, é nos pés de Jesus, a minha e a tua vitória, em nome de Jesus, derrama as tuas lágrimas nos pés de Jesus, aleluia. E 70 anos depois de Cristo, se cumpriu, literalmente, aquilo que o Senhor falou, não ficará pedra, sob pedra, que não seja derrubado, general Tito veio, e destruiu, derrubou tudo, tocou fogo, e a história diz, que quando puseram fogo, e os palácios, e as casas, dos bem abastados, tinham ouro, e o fogo derreteu, entre pedra, sob pedra, e eles foram lá vasculhar, tiraram pedra, sob pedra, e descascando o ouro derretido, que havia nas pedras, e se cumpriu, literalmente, quando Jesus disse, não ficará pedra, sob pedra, que não seja derrubado. Aleluia. E Jesus? Jesus sofreu dores, que nenhum homem aqui, é capaz de suportar. No capítulo 50, põe aí por favor, capítulo 50, versículo 6 de Isaías, vamos ver, puxando os cabelos, os malfeitores, os malfeitores, além de baterem em Cristo, cuspir na sua face, aleluia, por favor meus queridos, põe aí, Isaías, aleluia, 50 versículo 6, ó puxando os cabelos de Cristo. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos, não escondo a face dos que me afrontam, e me cospem. Coloca aí na versão King James, por favor. Interessante, é a versão que mais se aproxima no original. Meus queridos, King James, 50 versículo 6, olha o que é que diz, ali dos cabelos, da barba, está aí. Ofereci as minhas costas aos que me feriram, e a minha face, e os que arrancavam a barba. Eles puxavam o cabelo de Cristo. Quem já fez depilação aqui pela primeira vez, sabe, machuca, a lágrima desce. Sou barbeiro, eu faço depilação também em alguns lugares dos homens lá. Tem uma galera que chora, quando eu arranco do nariz, do ouvido. Glória a Deus. Então Jesus derramava também as suas lágrimas. Quando batiam nele, porque a dor era imensa, a dor era intensa. Puxavam os cabelos, arrancavam a barba. Puxando, maltratando o Filho de Deus. E com certeza, se tem uma coisa que faz descer as lágrimas, se chama dor. Aleluia. Esta dor, tem feito você derramar as suas lágrimas. Mas o Senhor nesta noite, está consolando o teu coração, a tua alma, em nome de Jesus. Mas tudo isso que Cristo passou. Aleluia. E você passa. Está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Põe aí meu querido. Capítulo 13, versículo 12 de Hebreus. Sabe porquê nós sofremos? Sabe porquê nós padecemos? Sabe porquê nós derramamos lágrimas? Hebreus, eu quero ler com a igreja. Capítulo 13, versículo 12, por favor. Em nome de Jesus. Aleluia. E Jesus? Aí, olha aí, tudo isso foi por causa disso aí. Em outras versões, diz, fora da porta. Vai dizer aqui. Por isso, para santificar o povo, por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Aleluia. Aleluia. Nós sofremos hoje. Porque nós estamos fora da nossa cidade celestial. Mas esse sofrimento vai acabar. Porque um dia nós vamos voltar para lá. Nós iremos para a pátria. Jesus sofreu porque estava fora de casa. Fora da porta. Estava fora. Longe da zona de conforto. Assim como eu e você tem deixado os deleites deste mundo. Estamos fora da porta. Estamos sofrendo. Mas um dia nós iremos voltar para casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Outra forma. Que Jesus. Outra passagem que Jesus chorou. Hebreus 5 e 7 fala. A maioria dos estudiosos fala que esse versículo. Hebreus, por favor. 5 e 7. Está falando do sofrimento de Cristo. No momento em que a Bíblia mais mostra essa passagem. No Getsemane. Aonde ele. A Bíblia diz que o seu suor. Ele orava intensamente. E o seu suor se tornou-se em grandes gotas de sangue. A medicina chama. Hematidrose. Hematidrose. Onde o seu suor. Se tornou em grandes gotas de sangue. Olha só o que é que diz aí o versículo. Capítulo 5, versículo 7. Durante seus dias de vida. Na terra. Jesus ofereceu orações de súplicas. Enclamou e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte. Tendo sido ouvido. Por causa da sua reverente submissão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Chegou a hora, nove e três. Vai lá Renato. Aleluia. Você está sofrendo. Está fora da porta. Mas nós vamos voltar para casa em nome de Jesus. Não iremos mais passar frio. Não iremos mais sofrer o calor. Não iremos mais sofrer perseguições. Calunha. As lágrimas não vão mais rolar. Lágrimas de dores. Lágrimas de morte. Porque nós vamos voltar para casa. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. A zona de conforto. Em nome de Jesus que nós temos deixado. Quando eu falo a zona de conforto. É os deleites espirituais. Os deleites da carne. A concupiscência dos olhos e da vida. Aleluia. Deus tem se agradado de ti. E Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus do Getsemane. Quando estava orando. Em grande agonia. Foi preciso. Um anjo vir do céu. Para vir o confortar. Aleluia. Que ele estava em agonia. Senhor. Se for possível. Passa de mim este cálice. Mas toda a vida. Não faça a minha vontade. Mas faça a tua vontade. Tem cálice. Que simboliza sofrimento. Nas nossas vidas. Que é necessário a gente tomar. É necessário. A gente beber. Você vai beber. Vai continuar bebendo este cálice. De sofrimento. Mas eu tenho uma boa notícia. Você vai sofrer. Você está sofrendo. Mas você não vai morrer. Em nome de Jesus. Você vai sair vivo dessa. E vão dizer. Como é que pode. Além do rio azul. Além. Do rio. Azul. Canta comigo. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Morte e choro. Morte e choro. Nunca mais. Tristeza e dor. Tristeza e dor. Nunca mais. Mais uma vez. Além do rio azul. Além do rio azul. Quem precisa ser consolado das lágrimas. Vem aqui em nome de Jesus. Queremos orar por você. Amém.